Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Vós que sois o imutável, Deus fiel, Senhor da história, nasce e morre a luz do dia, revelando a vossa glória. Seja tarde luminosa, uma vida permanente, e da santa morte o prêmio, nos dê glória eternamente. Escutai-nos, ó Pai Santo, pelo Cristo nosso irmão, que convosco e o Espírito vive em plena comunhão. Amém. 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 mais do que milhões, em ouro e prata. Tratastes com bondade o vosso servo, como havies prometido, ó Senhor. Dá-me bom senso, retidão, sabedoria, pois tenho fé nos vossos santos mandamentos. Antes de ser por vós provado eu me perderá, mas agora sigo firme em vossa lei. Porque sois bom e realizais somente o bem, ensinai-me a fazer vossa vontade. Forjam calúnias contra mim os orgulhosos, mas de todo coração vos sou fiel. Seus corações são insensíveis como pedra, mas eu encontro em vossa lei minhas delícias. Para mim foi muito bom ser humilhado, porque assim eu aprendi vossa vontade. A lei de vossa boca para mim vale mais do que milhões, em ouro e prata. Demos glória a Deus, Pai onipotente, e a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos, amém. Além de vossa boca para mim, vale mais do que milhões, em ouro e prata. É no Senhor que eu confio, e nada Teu. É no Senhor que eu confio, e nada Teu. Que poderia, contra mim, um ser mortal. Tende pena e compaixão de mim, ó Deus, pois há tantos que me calcam sob os pés, e agressores. E agressores me oprimem todo dia. Meus inimigos de contigo me especiam, são numerosos os que lutam contra mim. Amém. Quando medo me invadir, ó Deus Altíssimo, Porém, 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 vós, a minha inteira confiança. Confio em Deus e louvarei sua promessa. Confio em Deus e louvarei sua promessa. Amém. 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 Tudo isso em vosso livro Meus inimigos haverão de recuar Em qualquer dia em que eu vos invocar Tenho certeza o Senhor está comigo Confio em Deus e louvarei sua promessa É no Senhor que eu confio e nada temo Que poderia contra mim um ser mortal Devo cumprir, ó Deus, os votos que vos fiz E vos oferto um sacrifício de louvor Porque da morte arrancastes minha vida E não deixastes os meus pés escorregarem Para que eu ande na presença do Senhor Na presença do Senhor, na luz da vida Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém É no Senhor que eu confio e nada tenho Que poderia contra mim um ser mortal Vosso amor, ó Senhor É mais alto que os céus Piedade, Senhor, piedade Pois em vós se abriga a minha alma De vossas asas a sombra me acher Até que passe a minha alma Até que passe a tormenta, Senhor Lanço um grito ao Senhor, Deus Altíssimo A este Deus que me dá todo o bem Que me envie do céu sua ajuda E confunda os meus opressores Deus me envia em sua graça e verdade Eu me encontro em meio a leões Que famintos devoram os homens Os seus dentes são lanças e flechas Suas línguas e espadas cortantes Elevai-vos, ó Deus, sobre os céus Vossa glória refúgia na terra Prepararam um laço a meus pés E assim oprimiram minha alma Uma cova me abriram a frente Mas na mesma acabaram caindo Meu coração está pronto, meu Deus Está pronto o meu coração Vou cantar e tocar para vós Desperta minha alma Desperta Despertem a harpa e a lira Eu irei acordar a aurora Vou louvar-vos, Senhor, entre os povos Dar-vos graças por entre as nações Vosso amor é mais alto que os céus Mais que as nuvens a vossa verdade Elevai-vos, ó Deus, sobre os céus Vossa glória refúgia na terra Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Vosso amor, ó Senhor É mais alto que os céus Amém O fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, lealdade, mansidão, continência Se vivemos pelo Espírito Procedamos também segundo o Espírito Corretamente Indicai-nos o caminho a seguir Pois em vós coloquei a esperança Vosso Espírito bom O vosso Espírito bom me dirija E me guie por terra Aventura Senhor nosso Deus Atendei a nossa oração Dando-nos a graça de imitar o exemplo da paixão do vosso Filho E levar serenamente nossa cruz de cada dia Por Cristo nosso Senhor Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Bendigamos ao Senhor 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 Bendigamos ao Senhor